A Biblioteca Pública do Paraná tem uma programação especial até a próxima terça-feira, isso em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Tem bate-papo sobre literatura, sessão de cinema e diversas atividades para todas as idades. E o melhor é tudo de graça. A exposição de 20 fotografias históricas das décadas de 1950 a 1990 marcou o início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. São fotos inéditas aqui do espaço, são fotos da biblioteca ou de serviços da biblioteca. É bastante interessante, peço até para quem estiver nos assistindo que venha conferir. Até 29 de outubro a programação prevê uma série de atividades, entre elas rodas de conversa sobre temas ligados à literatura, exibição de filmes e também oficinas. Você ter programação cultural dentro da biblioteca faz dela um centro cultural, ela tem sido, tem ficado cada vez mais destacada na sociedade por conta dessas programações, por ser um centro cultural, além de uma biblioteca. Então, quer dizer, é um lugar de silêncio, de leitura, de estudo, mas também de algum barulho, um barulho bom. No dia 29 está programada uma homenagem à escritora Adélia Woelner, que faz parte da Academia Paranaense de Letras e do Centro de Letras do Paraná e é autora de diversas obras, muitas delas disponíveis no acervo da BPP. Nós daremos uma placa, essa placa será de Amiga da Biblioteca. Então foi uma criação que nós fizemos aqui para homenageá-la, porque a Associação dos Amigos da Biblioteca está apoiando essa semana. Então nós falamos, olha, vamos dar essa placa para ela que ela merece. A biblioteca foi fundada em 1957. Tem 700 mil volumes, entre fotos, jornais, mapas, pastas históricas, multimídia e mais de 400 mil livros. São mais de 300 mil usuários cadastrados. Um projeto que agora se inicia com uma série de equipamentos que vão facilitar, facilitar, ajudar, contribuir com a vida do usuário, com a prática da biblioteca, com a própria vida dela. Então isso tem sido muito gratificante para nós aqui.